Torneio no CIEP 253, tá rolando Galera toda prestigiando Aí, nossa diretora Dulce, Juliana, também botando pra quebrar A galera lá na área Todo mundo torcendo aqui Aqui o segundo jogo, o Flamengo em 1-4-8 A bola quase veio aqui, tá doido Esse é o grande torneio Show de bola Aqui a galera depois do grande torneio De futsal aqui Na mesa de frutas Mandando ver no refeitório do CIEP 253